Lá no Leste! É isso aí! Gira! Puxa ponto minha gente, pro Zexu me trabalhar Gira o mundo tá chegando, no teu vem girar Chama aí seu Tirini, seu Junoita tá caveira Vem cuidar desse congá, vem cuidar dessa ponteira Junto com seu Beuzebú, Tronqueira vem trabalhar Vem chegando o pinga-fogo, prazer manda desmanchar Jererê chegou na roda, na Calunga não vem só Chegou com seu treme-terra, que vem levantando pó Tronca a rua tá aí, dando a sua gargalhada Junto com seu Marabô, trabalhando em cruzilhada Toca ponto seu Ogã, que o Zexu vai trabalhar Só faltou seu capa preta, que acabou de chegar Seu morcego também veio, com seu sete cruzilhada Vem limpando os caminhos, guardam os filhos dessa casa A cova pode ser raça, mas a terra é profunda Paroiê é Mojubá, já chegou seu Catatuba Ele veio trabalhar, e não é de brincadeira Já chegou nesse terreiro, junto com o Exu Caveira Pode até jogar demanda, pra essa casa se fechar Nessa casa tem Exu, Laroiê é Mojubá Exu não é diabo, Exu é guardião Laroiê é Mojubá, Exu é proteção